Os estudantes podem ir lá, visitar, conhecer os programas, os cursos que tem. Então o objetivo daquela feira é esse, ela é realizada a nível do Brasil, em todos os estados, a cada ano. Acho que ele ia falar também com relação a feira dos municípios, que reúne todos os municípios. E é realizada anualmente. Nós temos a feira de Sergipe, que é realizada em Rio de Janeiro, aqui. Em Rio de Janeiro, é isso. E temos também feiras regionais, que também são montadas em algumas regiões do estado, nas maiores regiões do estado. O objetivo é você. É uma feira que já... É o slogan da feira. É uma coisa boa, é verdade. Ali é uma feira totalmente bancada pelo SEBRAE. Nós temos o apoio institucional de espaço do governo do estado, o apoio de segurança. Mas financeiramente ela é totalmente bancada pelo SEBRAE. E é uma fonte também do município divulgar o seu potencial, né? Todos os municípios são convidados a participar. Os núcleos que nós temos lá, principalmente do artesanato, onde a gente faz os trabalhos, eles vêm para essa feira. É uma oportunidade que eles têm ali de expor os produtos deles, não só a população sergipana, como principalmente ao turismo. Porque ela é realizada no período de janeiro. É a nossa maior alta estação aqui do estado de Sergipe. E o resultado tem sido excelente para todos os participantes. Ô, Lauro, houve uma época, aquela antiga prática, onde preponderava a indicação política. O cacique político daquele determinado município, ele indicava para o SEBRAE. Eu acho que esse tipo de prática não é adotada mais hoje. E trazia N pessoas de seu município. Acontece esse tipo de prática hoje ainda? Eu não sei se a pergunta é o que. Para facilitar abrir o espaço, o stand lá, para aquele pequeno, vamos supor, um artesão, aquele município, onde ele não teria condição de bancar aquela taxa, e havia naquela ocasião, cerca de talvez uma década ou até duas, onde havia a indicação político-partidária. Hoje não existe nada disso, os critérios são rígidos, com relação... Muitos desses espaços, alguns são desincentivados, mas eles são pagos. São pagos. Naturalmente, com preços subsidiados. Seria através de um convênio com a prefeitura local, municipal? Não, não, não. O critério todo de seleção é do próprio SEBRAE. É do próprio SEBRAE. É quem faz o critério de seleção para todos esses participantes na feira. Os municípios, eles são convidados. Cada prefeitura, ela tem o seu espaço lá, para ela ir lá montar o seu stander e divulgar os seus produtos. Os seus produtos, certo. Suas potencialidades, né? Exatamente. Agora, voltando com relação às empresas, microempresas. Se abrem muitas empresas no Brasil, em Sergipe também é diferente. Agora, o que a gente percebe também é que muitas acabam fechando as portas menos de um ano de criada. Por que esse problema que nós temos? Nós temos, por diversas razões. Primeiramente, eu queria dizer que os dados recentes que nós temos, inclusive do próprio SEBRAE, é de que esse número vem diminuindo bastante. Nós tínhamos uma mortalidade de empresas no primeiro ano em torno de 50%. Esse número hoje já está... Autíssimo, né? É, autíssimo. Esse número hoje já está bem melhor. De 70% a 80% das empresas sobrevivem ao primeiro ano. O que falta, naturalmente, é justamente aquilo que no início você perguntou, para abrir, porque não procuram uma informação, né? As detalhadas, né? A gente tem uma orientação, acaba abrindo uma empresa sem ter um... De uma forma alinhatória. É, sem fazer umas pesquisas, sem procurar... Eu sou um microempresário, sempre tive. É verdade, um pequeno empresário, um pequeno empresário, né? E convivo nesse meio e vejo muitas pessoas assim, que colocam o seu negócio porque olham ali, fulano botou e deu certo. Eu vou colocar também. Então, esse é o grande mal, sem, às vezes... Sem critérios. Sem conhecer, sem saber o porquê que ele se deu bem, né? E procurar uma instituição, o que é que é preciso ter, onde comprar, que tipo de fornecedor, que linha de crédito eu tenho. Às vezes tem uma pequena poupança que ele acha que é aquilo. Aconteceu muitos casos, já vi de pessoas aí, em outras épocas, tivemos muitos PDVs no governo do Estado, diversas instituições, e pessoas pegaram esse dinheiro dele ali... Investiram, montando micro, pequenas empresas. Porque é diferente, você precisa conhecer. Eu sou... Não é fácil montar o seu próprio negócio. Se fosse fácil, todo mundo tinha esse olho. Todo mundo tinha, todo mundo tinha. Queria ser dono desse jeito. Mas o Sebrae, quando percebe que aquela pessoa interessada tem traquejo para a coisa, dá um suporte maior ou é igualitário? Não, o suporte é igualitário. É igualitário. A orientação é a mesma. É a mesma. Inclusive, na orientação que nós damos, quando somos demandados para a pessoa que quer colocar, é feita a colocação para ele, porque muitas vezes eles vão lá assim, olha, eu tenho um dinheiro e quero botar um negócio, o que é que eu boto? O Sebrae não tem esse remédio ainda assim, essa solução para dar. Então, os nossos técnicos podem saber qual é o seu perfil, o que você gostaria de botar, o que é que você pensa de botar. Ah, sim, 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 certo. E a partir daí você começa a fazer a orientação nesse sentido. Eu, a minha visão que tinha, e hoje conhecendo mais o Sebrae, acho que precisamos aprimorar um pouco mais lá a nossa base de dados, base de informações, para poder dar uma informação melhor a essas pessoas, a nível assim como, por exemplo, às vezes a pessoa chega no Sebrae ou ir mesmo, quer botar um determinado tipo de negócio, um determinado local e bairro. O Sebrae hoje não tem como dizer essa pessoa, olha, não bote ali não, porque ali já tem tantas empresas naquele lugar, com isso aí, a população é de X e não suporta. E a possibilidade de não dar certo é muito grande? Ou talvez orientar, olha, a região é carente naquilo ali, pense nisso, tá? Eu acho que essa orientação... Mas se a pessoa não tiver uma, digamos que um conhecimento, o traquejo a que eu me referira ainda há pouco, técnico abalizado para aquela determinada coisa que o Sebrae está orientando para que ele faça, e se ele realmente fizer, sem experiência nenhuma, e entrar na banca rota, e aí, a responsabilidade seria do Sebrae? Assumiria? Não, não. Nós não podemos assumir, né? Porque no sucesso, você tem duas coisas que são importantes. Você vê pessoas, às vezes, sem cultura nenhuma, sem formação primária, acadêmica nenhuma, e são exímios comerciantes, exímios negociadores. Então, isso é um feeling da pessoa. Naturalmente que muitos desses, às vezes, precisam de capacitação, porque ele tem, ele sabe, mas ele depois... Hoje o mundo é muito competitivo. É diferente de alguns anos atrás, né? É muito competitivo. Na época do meu pai, ele dizia o seguinte, quando o filho não queria estudar, ele dizia, então vai ser comerciante. Hoje é diferente, muitos davam certo, porque hoje, mesmo o comerciante esse, que tenha esse feeling para o negócio, ele precisa ter capacitação, né? Porque tem a questão tributária, hoje, antigamente, a evasão era muito grande, você tinha um negócio pequeno ali e ninguém chega... Hoje não, o fisco está ali presente, o governo está ali presente, lhe cobrando, lhe exigindo, então você entra no negócio e, de repente, você está devendo tudo, não é verdade? Então, ele precisa de se capacitar. E o Sebrae, hoje, é essa instituição que está aí para fazer esse papel. Ele sendo um empreendedor vitorioso, o Sebrae, naturalmente, vai reconhecer e vai imputar a ele um autórgão, uma medalha, alguma coisa, um incentivo diferenciado? Premiações para pessoas que têm sucesso e que querem melhorar, né? Nós temos, por exemplo, nós estamos agora aqui abrindo as inscrições que vão até agosto do MPE Brasil. O MPE Brasil é um prêmio que o Sebrae capitaneia com outras instituições, com o Movimento Brasil Competitivo, a Fundação Gerdau, que as pessoas se inscrevem, as empresas, hoje, já existentes, se inscrevem, recebem um questionário para responderem e são avaliadas por uma pessoa e, depois, ela tem que cumprir diversas etapas na gestão, mostrar o que está fazendo. É o prêmio Sebrae. É o MPE Brasil. É, o MPE Brasil. É, exatamente. E essas empresas, elas, cumprindo todas essas etapas, elas vão ser avaliadas por uma banca depois e aquelas que cumpriram aquilo vão ser premiadas com um prêmio, é onde esse prêmio é como uma certificação, como um ISO. É um incentivo muito grande, é um reconhecimento. Ele recebe esse prêmio e diz, pode usar a minha empresa, recebeu o MPE Brasil. Lauro e Nivaldo, nós vamos a um breve break comercial. Daqui a pouquinho voltamos com a participação de nossos convidados especiais. Aguarde um pouquinho.